Detonando só as milhares Você nunca escutou quando eu dizia Se não desse valor me perderia Coragem não faltou, eu fui embora Deixei tudo pra trás, deixei a porta E mesmo sem saber ainda choro Mas só que não tem jeito, eu não volto Sei que fingi estar bem, mas não me engana Vem lá no fundo, eu sei que ainda me ama Sei que você vai pedir pra eu voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Nova reação Você nunca escutou quando eu dizia Se não desse valor me perderia Coragem não faltou, eu fui embora Deixei tudo pra trás, deixei a porta E mesmo sem saber ainda choro Mas só que não tem jeito, eu não volto Sei que fingi estar bem, mas não me engana Vem lá no fundo, eu sei que ainda me ama Sei que você vai pedir pra eu voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Eu sei que você vai pedir pra eu voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei que nada vai adiantar Eu sei que vai doer, eu vou sofrer Mas tenho que aprender que é melhor pra mim Ficar longe de você E de entornado, fazendo você se abaixar Você brincou, não quero mais O seu amor, não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tenho que ser Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada Se somar Essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você Não é muita coisa, entendo Você brincou Não quero mais O seu amor, não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami De tsunami Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser a Deus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser a Deus DJ Tornado O melhor do brega Manda sairá Tiago, lacerda, divulgações A sensação de maldade A sensação de maldade Mas penso que você não liga pra mim Eu choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Estou com ela Estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão viver Não queria ser apenas um lance seu Passa tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata Ter você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata Ter você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Tiago na terra A sensação de maldade Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Eu não posso ser só seu Esqueci Estou com ela Estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um lance seu Passa tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata Ter você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata Ter você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo DJ Tornado O melhor do pré Uh, uh, uh Yeah, 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 yeah Tiago na terra, divulgações A sensação de maldade Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Ei, se toca Ei, se toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais E aí, a favorita Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor, só você me beijou Você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar Eu nunca te traí, eu nunca te traí, é só ser o meu amor Ei se toca, ei se toca, eu te amo Eu te quero, a cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero, a cada dia amo mais, a cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero, a cada dia amo mais Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo, não de madrugada Não te trairia, não faria nada Que te magoasse assim, eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto, só com os meus amigos Que te levaria pra curtir comigo Eu não te deixava assim, querendo separar de mim Mas você é garoto, eu tenho que entender Todo homem leva um tempo pra poder crescer Pare e pense um pouco, pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Boa toda Se eu fosse um garoto, eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo, não de madrugada Não te trairia, não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto, só com os meus amigos Que te levaria pra curtir comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é garoto, eu tenho que entender Todo homem leva um tempo pra poder crescer Pare e pense um pouco, pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim E tornando só as melhores Tornado DJ Tornado DJ Tornado DJ Legenda Adriana Zanotto